Os policiais da ROCAM prenderam ontem, em flagrante, o Tony Angeli Barroso. Com ele foram encontrados 1 kg de pasta base de cocaína, trouxinhas de maconha, além de material usado no refino de drogas. De acordo com a polícia, o Tony traficava no bairro de Petrópolis. Ainda mais informações sobre esta ocorrência é o tenente Alberto Neto. Vem comigo, confira. Recebemos uma denúncia que o tráfico, apesar de ter estourado aquela boca em dezembro, continuava. Então foi feita uma incursão agora, onde foi localizado o Tony vendendo, achado uma boa quantidade de maconha com ele, imprensada. Fizemos uma busca na casa dele, onde foi encontrado quase 1 kg de droga, balanço de precisão, material para confecção, seriam alguns agentes químicos que eles utilizam para aumentar a quantidade e aumentar o seu lucro. Então foi feita o voto de prisão dele por tráfico de drogas e encaminhado aqui para o terceiro DIP, onde vai ser flagranteado. Ele também responde por um processo de porte ilegal de arma. Inclusive, na boca que nós estouramos, que se desvia a casa dele, em dezembro, nós encontramos 300 trouxinhas na época e um revólver calibre .38. Se você tiver alguma denúncia, que você conhece bem a área, você conhece detalhes da venda de droga no local, você liga a 3615 2727, denuncie que a ROCAM vai e vai atuar. Parabéns ao trabalho de investigação da polícia. Agora a gente só não entende por que o cidadão é reincidente. Ele já foi preso uma vez por tráfico de drogas, inclusive preso por porte ilegal de arma e estava solto. Não adianta. O cidadão que é preso nessa circunstância, ele vai voltar a cometer o crime, ele vai voltar a traficar. Vamos voltar a falar sobre segurança, que os assaltantes estão fazendo a festa no Conjunto Beverly Hills, que fica ali entre as avenidas de João Batista e Constantino Neri. A onda de assalto aumentou no final do ano passado. Vem comigo. Confira. O Conjunto Beverly Hills fica entre as avenidas de João Batista e Constantino Neri. Este trecho é bem movimentado, mas apesar disso, os assaltos acontecem a qualquer hora. A partir de agora, nós vamos conversar com pessoas que foram vítimas desta violência. Elas não querem se identificar. Esta senhora mora na Cidade Nova e estava passando aqui pela passarela e foi assaltada a que horas? Às 16h30 da tarde. Como foi a abordagem? Um adolescente que eu já tinha tomou minha bolsa com documentos e R$ 120,00 que eu estava. Foi nesse ponto aqui? Foi aqui na passarela mesmo. E o que ele disse? Eu ia tirando o dinheiro para pagar o transporte e ele veio rapidamente, me abordou, levou minha bolsa com documentos e ele estava armado. Tinha alguém passando por aqui na hora? Não. Estava muito deserto. E agora, como é que a senhora faz para passar por aqui? Agora eu já estou com medo. Vou ter que ir por outro caminho porque o assalto aqui é constante. Vai ter que mudar o itinerário? Isso, vou ter que mudar. Vou ter que mudar. É que eu fico assustada. Essa já é a segunda vez que eu sou assaltada e nas proximidades aqui. Não tinha nenhum policiamento aqui próximo? Não, não tinha. Talvez este seja o ponto mais complicado desta área, porque é por aqui que os bandidos fogem. Eles já visitaram praticamente todas as residências desta rua. De acordo com os moradores, a polícia não aparece. E aí eles começam a tomar algumas medidas para prevenir a ação dos bandidos, uma vez que a quantidade de assaltos aumentou consideravelmente no final do ano passado. Quantas vezes a sua casa já foi assaltada? Três vezes. E como foi a ação dos bandidos? Eles pulam, né, o muro, invadem, aproveitam, abrindo o portão para entrar. O carro, eles aproveitam e vão armados. Quantas vezes já entraram aqui na sua casa? Cinco vezes. Entraram armados? Armados com arma branca e outros com arma de fogo. Não tem policiamento nessa área? De jeito nenhum. E nós pedimos encarecidamente ao coronel Dan, major, não sei o que ele é, que ele mande policiamento para a nossa rua, porque nós estamos entregues aos bandidos. Porque aqui nem pedestre, nem moradores tem paz, nem sossego, nem segurança. Bem do lado tem uma área vazia ali, tem um terreno vazio, né? Só dando espaço para que o mato cresça. Isso daí também facilita a vida dos bandidos. Porque à noite, por exemplo, eles se escondem ali, ó. Ninguém vê. Sem a presença da polícia, aí eles pintam e bordam. E olha, por volta das três horas e trinta minutos da madrugada de hoje, aconteceu um acidente com um caminhão no ramal Igapó-Açu, que fica no município de Borba, na BR-319. Daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes sobre essa situação aí. Nós estamos tentando contato com a secretária, com o prefeito do município, é isso? Com o prefeito do município de Borba, para dar detalhes para a gente deste acidente gravíssimo que aconteceu lá na BR-319. Inclusive, já está um helicóptero do exército no local. E olha, hoje, durante a madrugada, aconteceu um acidente lá próximo ao município de Borba. Um caminhão capotou, uma criança morreu e várias outras ficaram feridas. Está na linha conosco o prefeito lá do município de Careiro Castanho, o seu Joel Lobo. Prefeito, boa tarde, obrigado por atender a nossa ligação. E eu queria que o senhor dissesse quais as informações que o município tem sobre este acidente. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os ouvintes. É, infelizmente, aconteceu esse fato lá nas proximidades do quilômetro 240, lá na publicidade do Rio Igapuá-Sul. E esse caminhão capotou, foi vitimado lá uma criança, teve uma senhora que teve bastante escoriações, mas eu determinei que fosse encaminhado para lá duas ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde, com enfermeiros, para dar o devido atendimento, o socorro necessário. E aqui de Manaus foi uma equipe de helicópteros do Corpo de Bombeiros. Parece-me que, segundo as últimas informações, removeu para Manaus alguns outros que tinham escoriações maiores, que já deram entrada aqui. Mas, até agora, o que se tem informação é que foi vitimado uma criança, e os demais foram escoriações por todo o corpo das pessoas que participaram desse acidente. Quantas pessoas estavam neste veículo, prefeito? Olha, eu acredito que, até agora, as informações que nos chegaram aqui, torno de 15 a 20 pessoas, aproximadamente. No município de Borba, na região de confronto entre Borba e Beruri, na 319, mas, pelo fato da logística ser mais fácil pelo município do Careiro, nós determinamos aí o apoio e o atendimento às pessoas que se envolveu nesse acidente lá, mas que, infelizmente, levou a óbito uma criança. Só para a gente entender, este veículo vinha na BR-319 ou vinha num ramal? Não, na BR-319, chegando na comunidade lá do Igapó-Assum, lá, todo dia, uma hora da manhã, mais ou menos, pela madrugada de hoje, que eles se envolveram nesse acidente. Tá certo. Muito obrigado, prefeito, pelas suas informações. Tenha uma boa tarde. Um abraço a você e a seus ouvintes. O Corpo de Bombeiros mandou aqui uma nota também sobre este acidente. O Corpo de Bombeiros, que foi ao local com a ajuda de helicópteros do Exército, que também socorreram pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, aproximadamente 20 pessoas ficaram feridas neste acidente que aconteceu na BR-319. Os helicópteros pousaram aqui no campo do SESI, que fica na Alameda Cosme Ferreira, e de lá as vítimas foram levadas para o pronto-socorro João Lúcio e também para o 28 de agosto. Neste acidente, uma criança de 9 anos de idade morreu.